Música Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Intensa Estou muito feliz de contar com a parceria do Café e Pau Está aqui diretamente do Botafogo Praia Shopping Estamos aqui na livraria Livros Livres Uma sala que nos abrigou para fazer esse programa lindo para vocês E conto com os seguintes apoios Que eu tenho o enorme prazer de falar Janas Coefé, Bem Amiturismo, Vigeteria, Rádio Sarau, Café e Pauta A Enjoy que me veste Sim, agora eu tenho uma loja que me veste E a Contém o Grampo, que me deixa bonita para receber um convidado assim, bonito também Luiz Salei, muito obrigada por estar aqui no Intensa É um prazer, um prazer estar aqui com você Nossa, estou muito contente de te receber Você já estava na listinha da gente há muito tempo Então, você tem mais de 20 anos de reação, 25? Não é 25, 26 talvez Você já deu aula de comédia de morno na Cala Seja uma coisa de dom Assim, você nasce com esse dom E você ensinar como é que funciona essa mecânica É, você não ensinar a comédia A gente trabalha com isso Acho que a pessoa quando se interessa a ir a uma opção de comédia Ela já tem uma pré-disposição Imagina isso, ninguém é engraçado Evidentemente, né? Esse dom que eu acho que você vai Que a pessoa nasce com uma característica Com uma coisa mais voltada Mas eu acho que todo mundo pode fazer A gente está vendo hoje um dia Eu acho que sim Você vê tantos atores até nem tão brilhantes Assim fazendo comédia, não é? Que não é tão difícil Acho que não dá para aprender Não dá para vencer o best do best Vai ser assim uma... O Simonsalos vai para qualquer uma Uma Marília Pira A gente vai para qualquer uma Mas dá para você chegar no lugar e aprender Se você estiver na disposição, evidentemente Se você tiver alguma coisa Mas eu acho que quando a pessoa vai em uma oficina de comédia Ela já deve ter uma ligação Vai no caso de linguagem, creio eu Pelo menos foi assim que veio na oficina Ai, que bom! Deixa eu te perguntar uma coisa Eu dei uma lidinha na internet Que você foi vítima de acusações Falaram em júrias, né? Difamações aí Como é que você lida com a imprensa maldosa Essa mídia que distorce os fatos De coisas que você talvez tenha vivido Mas não foi exatamente aquilo que expuseram Eu fico chateado, evidentemente Quando você lê em verdade Esse respeito das pessoas que não têm interesse Eu fico decepcionado, na verdade Com alguns jornalistas, não é? Mas é bonito, não faz fato Isso não pesa na minha vida As pessoas que me conhecem sabem como eu sou E as pessoas que, porventura, desconfiam Que aquilo que está escrito Daquele absurdo tão grande Que a pessoa escreveu ao meu respeito É verdadeiro Deve continuar criticando Segundo a vida dela Não se ligaram nem ela de mim, na verdade Não tenho opinião formada, não é? É bem desagradável Vejo muitos amigos passando por isso É muito, é muito Mas eu acho que atualmente a imprensa Ficou meio assim, né? Ficou meio... Interessa mais a coisa Tanto que essas machetes horrorosas Elas... Mas acontecem um dia no outro dia O cara botou assim uma... Vou repetir porque não vale a pena Mas foi assim uma... Quase a minha página Falando de mim Aí... Alguma dessas coisas erradas? Algumas coisas erradas E aí... Eu tive o direito da resposta Que foram três linhas Sem fotografia E aí... Pra que ele vai mudar esse trabalho? Você acha que alguém vai ler? Tudo ali Dizem que quando você se explica De alguma coisa Que tem um erro ali, né? O bom é que você não tem nada a dizer Isso não tem Mas eu não queria explicar Eu queria xingar o cara Eu queria falar mal Vamos usar as três linhas Que te dá bastante comentário Queria agradecer É isso Tá, o recado tá dado, viu gente? Pensando bem Pá! Totalmente Eu sei A gente te acompanha Você tá na sessão da tarde Fazendo uma reflexão de mal Bem mais jovem, né? Cabeludo Mas o paleto é atemporal É... E... É bacana Você gosta de se ver Enquanto você não tinha esse domínio Que você tem hoje Você gosta de se acompanhar? Eu gosto Eu gosto de assistir a... Antes de mal Foi uma novidade que eu fui no Brasil Com meus grandes amigos É... Eu me vejo Algumas pessoas ali Que já não estão mais aqui Que eu tô com saudade Porque eu encontrei Que viraram minhas amigas Outros que estão aqui É um prazer É uma alegria você poder ver Um trabalho assim Há tão tempo E... 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 É isso, né? Que as pessoas ainda têm interesse É muito legal Eu, particularmente, sou muito fã do Aníbal Do Aníbal? É... Acho que você é uma gracinha naquele personagem Mas foi feito assim Pra tua embocadura, sabe? Uma menção de Marte Que eu tô falando Uma menção de Marte Se a gente vai ter a terceira temporada agora É... É... Vamos começar a gravar agora no futebol É... É... Eu adoro esse personagem Eu adoro a história da Mônica É muito legal Eu me identifico super, certo? É... Quem não passou dos três E não se identifica com essa situação Mas é... E acho bacana ela ter posto esse personagem do Aníbal E dar uma vida pra ele, né? Na primeira temporada Ele era super amigo dela Na segunda temporada Ele já tem uma família, filho Sim, você não... Que legal discutir esse assunto, né? Sensacional De uma forma clara Vamos ver o que vai acontecer Não, meu personagem é muito legal Muito humano Muito... Nossa, eu amo Eu adoro Eu adoro fazer Eu adoro fazer Eu adoro Qual é um personagem que é outro sonho Que você tem assim Muita vontade Seja no teatro também De fazer Que não te deram ainda É isso Gente, eu... Você tem aluno que você faz? Eu fiz tanta aluno Mas muita graça a Deus Eu tive a sorte De fazer com os personagens Já fui... Eu já fiz de tudo um pouco Já fui reis Já fui mulher Já fui gay Já só não fiz... Mas também tenho a vontade De fazer assassinos Gente, mas não tenho, entendeu? Mas você não tem cara, né? Ela tem isso também No físico Eu agora vou fazer assim Eu tô gravando assim Que eu vou fazer uma série Que eu tô preparando Pra gravar uma série No Canal Brasil Do Samira Gujarra Com a Estela Miranda Que se chama Estela Morelos E eu faço os maneiros E a Estela Então cara, rico Ela vai... Eu tô agora... Enquanto eu começo as gravações Do Zona São de Martins Tem que fazer o cabelo Pintar Produzir pro Aníbal Eu tô entrando hoje Deixar a barba Vim pro Alé E tô nessa Que assim Eu vou fazer agora Acho que eu nunca cheguei Com uma de barba Quando a gente chegou Eu falei... Nossa, tá bacana o visual Nunca tinha feito A minha união dela Assim meio cruzada Tá bonito, tá? Passa mais uma... Coisa idônea Mais ali Chegamos aqui a hora Da pergunta intensa Tá lá Luiz Alec Se lhe fosse concedido o dom De você hipnotizar uma pessoa Quem você escolheria? E o que que você procurou? Essa hipnose? É Acho que você ficou Toma mais churro Fica viciosa Relebra isso Pra te deixar assim Que essa ninguém te fez Você tem certeza? Não, não é A ideia era essa Acho que a nível pessoal No primeiro lugar Ninguém Meio assim Chapado Pra ficar comigo Por exemplo A vontade A gente tem as vezes Que tá muito hipnotizado Olha isso Será que eu vou gostar Daquela pessoa Que eu vou saber Que aquela pessoa Foi meio hipnotizada Eu quero que ela Eu quero que a pessoa Fique hipnotizada Estar comigo pelo teu sonho Na real Aberto Não aquela pessoa Olha pra cá Me pega Não vale a pena A gente pensaria Sei lá Quem comanda as coisas De quem tem Quem toma conta Pra dar um tempo maior Pra algumas pessoas Podiam estar aqui comigo Não, não tinha pensado Não tinha pensado Pensava que a gente Abriu um leque Mas essa é a resposta A gente não tinha pensado Eu pensaria O forteiro A pessoa que fica comandando Tem chão Pra dar o tempo Pra dar o tempo Deixar algumas pessoas Mais aqui Comigo Estão lendo Esse eu não ia me arrepender De deixar hipnotizado Com tudo Arrasou A gente não podia esperar Coisa melhor Desse é tão incrível Que eu tenho a honra De trazer aqui No Invenção pra vocês Muito obrigada Eu adorei Eu adorei Descubro no TV Antes de conhecer chamadas Mas é que a vida da gente É muito horrível mesmo Acho que feliz E acho bacana Se iniciativa Acho bacana esse trabalho Que você faz Eu acho que o caminho Que a gente tem pela frente É a rede mesmo É onde vai Onde a gente vai democratizar O audiovisual Onde as coisas vão acontecer E dar a opção Do público escolher Onde e a hora que quer ver Isso, isso Não, eu acho que é o caminho As faturas do acesso Do seu trabalho Não está assim como de outras pessoas Que estão entrando nesse mercado De cabeça E com qualidade E eu quero só pra finalizar A agradecer Aos nossos apoios Que eu não posso nunca Deixar de falar Janas Coifebe M Turismo Vigeteria Rádio Sarau Café e Pauta Enjoy e Contém o Grão Muito obrigada Até qualquer momento Os vídeos estão aí ó Muitas entrevistas bacanas Pra vocês aqui No Intense Beijo gente Até breve Tchau